Você ouve agora, na estrada com Rádio Idefran. No 18º Congresso Estadual de Espiritismo, pergunta, devemos centralizar as federativas? Alberto Almeida responde. Eu acho que quando centraliza, você corre riscos. Eu acho que quando você pluraliza, eu vejo o Conselho Federativo Nacional, quanto mais as federativas atuam, é melhor que elas atuem com potência e intercambiando que você tenha um órgão, por exemplo, que ali faça essa gestão que você está sugerindo. Porque ali você tem uma centralização que hoje, cada vez mais, é desnecessária. Ao contrário, hoje em dia, quanto mais pluralizado você tiver, melhor. Eu acho que nós temos que equipar melhor as federativas. Ou os centros espíritas. E, por consequência, os conselhos regionais e, por consequência, os centros espíritas. São as células. Então, eu vejo quanto maior essa ideia de centralização. Você quer ver? Na época da televisão, nós sempre tentamos visualizar isso. Nunca conseguimos sair do lugar. A gente não tem fôlego financeiro e não tem fôlego de fraternidade para unir. Aí volta o aspecto da fraternidade. Fraternidade. Nós não conseguimos nos unir para fazer, colocar uma emissora de televisão. Você veja quantas emissoras de televisão tem no país. Protestantes, católicas, laicas e espíritas. Você fica assustado de ver. Porque do gênero político, o que é que aconteceu? As comissões lá que liberam isso no Congresso, elas foram ocupadas por quê? Elas foram ocupadas por religiosos que tinham a intenção de liberar comunicação social para o Brasil inteiro. E você está vendo as consequências que aconteceram. Nós temos aí um mar, antes da internet, de televisões e rádios que ficaram liberadas. E cadê o Espiritismo ali? Cadê? Nós, Espiritismo, nós mesmos conseguimos nos unir para fazer um programa nacional. Não conseguimos fazer isso. Então, eu penso que agora com as redes sociais, com a pandemia, e eu vi isso claramente e, em uma certa medida, me gerou um desconforto, porque eu vejo quantos centros de Espíritas são parados e nerds. Fico esperando o quê? Para poder fazer um trabalho de entrar com a divulgação. Saíram muito tarde. E muito tarde abriram as casas espíritas. Com medo de que? Que pandemia, né? Eu vejo a nossa instituição lá, como nós funcionamos. Observando o protocolo social, sanitário ali. Em novembro, após a primeira turma, pela primeira onda, já abrimos o centro espírita. Três meses depois, para a segunda onda, nós fechamos conforme orientava o protocolo. O protocolo abriu, abrimos, obedecendo o protocolo. Ficamos fechados o mínimo de tempo possível. E a gente nos mediúnticos, os Espíritos, cancelando a nossa atividade. Isso, e do ponto de vista virtual, nós fomos para o campo. Mas eu vejo o quanto nós estamos ainda distantes dessa cultura de um mundo que mudou. O mundo mudou. Não tem como mais negar a internet. Não tem como mais negar o zap e o intuito. Não tem como negar. Então, nós temos que fazer um movimento, eu penso, de incremento. E eu penso nas federativas, e cada uma podendo fazer isso e trocar entre elas. Se a gente ficar pensando no órgão central, nós vamos novamente dar uma burocratização. Não é que não exista e não deve existir, ao contrário. Mas ele não deve entrar para criar essa hierarquia que nos engessa. Ele deve entrar como centro de uma mesa, onde a gente faz um processo de convergência, e não de hierarquia, de cima para baixo, de cima, que é mais do pai e do poder, para que a gente, em um nível horizontal, possa pluralizar as informações, as competências, as ferramentas, as plataformas, os trabalhos, para que a gente consiga ganhar maior velocidade e expansão. Então, quanto maior é a interação e menos centralizada a gente tiver no campo do poder, nós vamos avançar muito mais, muito mais. Olha, eu fiz dois trabalhos sobre atendimento fraterno, estávamos conversando ali com a nossa companheira lá de Guarujá. Fizemos um para a Flórida e abrimos para o norte, que é muito carente, abrimos para o norte. Nós não divulgamos o trabalho. Então, a gente vê a grandiosidade do trabalho, a carência que tem nos centros espíritas, atendimento fraterno através do diálogo. Simples assim. Fizemos no Zoom, com interação, e distribuindo três materiais que a gente achou importantes. Distribuímos o nosso material, que a gente fez em Belém, pegamos o do Rio Grande do Sul, que está muito bom, pegamos o da Mansão do Caminho, foram esses três materiais que nós distribuímos. Foi eu quem conduziu o trabalho, mas eu não fui apresentar o trabalho do Jardim das Olímpicas, eu fui o trabalho da Federação Espírita do Estado do Pará, do Rio Grande do Sul, um trabalho excelente. Distribuímos todos os materiais para todo mundo. É isso que tem que acontecer, entendeu? Qual é o trabalho bom que está sendo feito lá no Paraná? Então, vamos distribuir esse material. E quanto mais a gente distribui, quanto mais a gente pluraliza, mais a gente ocupa espaço, cresce, com a autoridade de representação. Porque a federativa tem uma representação. Ela é um órgão que traz a fala dos Espíritas conjugada. Não é uma pessoa, não é um líder. Porque qualquer líder pode se perturbar. Então, quando tu falas isso, eu me lembro de Kardec, é melhor ter vários grupos do que um só. Um só, se ele tomba, o impacto é muito maior. Isso eu não estou falando contra o Conselho Federativo Nacional. Eu acho que o Conselho Federativo Nacional tem que ser um dinamizador para que as federativas bombem. E aí vai os órgãos federativos, as unidades regionais, os conselhos regionais. Eu acho que aí a gente incrementa e cresce. Esse foi Na Estrada com Rádio Idefran, do 18º Congresso Estadual de Espiritismo.